Kirk Karwoski, tido como um dos maiores powerlifters da história, porque o cara é simplesmente 7 vezes campeão pela USAPF e 6 vezes campeão mundial pela IPF. Além disso, ele é considerado como um dos maiores agachadores da história, por assim dizer, porque o cara tem 455kg como recorde pessoal de competição e um feito de força absurdo feito em treinamento, com 1000 libras ou 453,5kg para duas repetições. Bora dar uma olhada? Vamos lá, vamos lá. Além disso, o Capitão Kirk, como é conhecido, tinha um físico impressionante Quer descobrir qual é a filosofia de treino dele? Então, tu chegou ao lugar certo Eu dei uma bela pesquisada reunindo um monte de informações Para entender bem e dar aquela filtrada Por causa que tem muitas informações de treino aqui na internet Sobre a filosofia de treino dele, que não são verdadeiras E em especial, busquei informações pelo seu treinador de vida toda Marty Callagher, que era treinador, sabe mais de quem? Simplesmente Ed Cohen, o maior powerlifter da história Mas vamos começar Kikawoski treinava todos os dias? Não, ele treinava quatro vezes na semana Sendo que em algumas situações ele treinava duas vezes Mas a imensa maioria das vezes era quatro mesmo Normalmente segunda, terça, quinta e sábado Sobre treinos semanais, não é surpresa que essa frequência esteja presente na filosofia do Capitão Kirk Pois essa é uma ótima frequência para ganhos de força e massa muscular Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo de outro powerlifter de elite Que também usa essa frequência de treino O Dan Grigsby, bem aqui vai aparecer o vídeo Depois dá uma conferida Mas o que consiste esses quatro dias de treino? Nós teremos a divisão dedicada Ou seja, cada um dos dias nós vamos ter um grande exercício No primeiro dia, que seria na segunda, vai ser o agachamento No segundo dia, que seria na terça, vai ser o supino com pegada fechada No terceiro dia, na quinta, vai ser o deadlift E no sábado, para terminar, o supino competitivo E os acessórios? Calma, nós vamos chegar lá Segura aí, porque tem uma particularidade Séries e repetições Kirk Kowalski e o seu treinador Marty Gallagher Tem a filosofia de fazer uma série pesada em cada um dos grandes exercícios Após um aquecimento progressivo, é claro Normalmente varia de sete a dez séries totais Contando com a série de aquecimento e essa série principal mais pesada Nada de série de volume depois dessa série principal Nada de séries múltiplas com peso mais pesado O objetivo é ter essa única série pesada Que seja bem difícil de completar e pronto Nas primeiras duas semanas, o alvo é fazer oito repetições nessa série mais pesada Da terceira até a oitava semana, o alvo vai passar a ser fazer cinco repetições nessa série mais pesada Na nona e na décima, três repetições E na décima primeira e na décima segunda, duas repetições Então o plano de treino do Kowalski é de doze semanas Não preciso nem falar que é para aumentar o peso progressivamente a cada semana, né? E o tempo de intervalo? Todo O tempo que for necessário para você recuperar bem e partir para a próxima série Acessórios Ok, tá na hora dos acessórios No dia de agachamento, mesa flexora e cadeira extensora Às vezes leg press Fazendo duas a três séries de cinco repetições No dia de supino com pegada fechada, também são dois exercícios acessórios Flexão de cotovelo qualquer e extensão de cotovelo pula E também de duas a três séries de cinco repetições E não uso termos como rosca direta, rosca inversa, rosca tríceps Porque essa nomenclatura nunca fez muito sentido para mim Eu prefiro usar o nome do movimento articular mesmo Continuando Dia de deadlift Temos elevação escapular ou shrug Três séries de cinco repetições Seguido de remada T ou remada barra T ou T-bar roll Sendo feito três séries de cinco a oito repetições Puxada, duas séries de três a cinco repetições Elevação escapular de novo, só que dessa vez com halter Duas a três séries de cinco repetições E finalizando o dia de supino competitivo Nós vamos ter supino com pegada aberta Três séries de cinco repetições Supino inclinado, três séries de cinco a oito repetições Elevação frontal, duas a três séries de cinco repetições E elevação lateral, duas a três séries de cinco repetições Mesmo com os acessórios, o volume é baixo, concorda? Pois bem, tanto Gallagher, tanto Kowalski São adeptos à filosofia de trend serem mais minimalistas Usando o mínimo de dose necessária Mas tem uma particularidade nos acessórios do agachamento Porque chegou um ponto que Kowalski percebeu Que ficar fazendo esses acessórios não compensava, não valia a pena E passou-me então a fazer o agachamento em si Programar lá para a série principal, mais pesada e pronto Tanto que se popularizou a frase dele junto ao seu treinador De squat and leave, ou agache e sai ou vai embora Não posso dizer que ele fez a mesma coisa com os outros acessórios os outros dias Porque eu não tenho essa informação Mas eu não duvido que ele tenha chegado a essa mesma conclusão E feito só os grandes exercícios mesmo Um cara intenso, com uma genética abençoada como a dele Que nasceu para levantar peso pesado Tanto que com oito anos de idade, ele pediu para a mãe dele de presente uma barra Presente bem comum para a guri dessa idade, né? E com 14 anos ele já estava gastando com 150 quilos Então, como vemos, ele combinava mesmo com essa abordagem De volume mais baixo e altíssima intensidade O que eu sempre falo aqui Não precisa ficar entupindo o seu treino de volume Enchendo de assistentes e acessórios Simplifique as coisas E encontre a dose mais adequada E curiosamente, normalmente essa dose mais adequada de volume Nunca parece ser o suficiente Então, se você está fazendo um treino E está achando que o volume é insuficiente Muito provavelmente esse é o volume ideal Pois tem sempre o dia de amanhã Que não vai ser mais fácil E sim mais difícil Mais pesado Humildade, simplicidade E uma boa dose de trabalho duro Sempre dá seus frutos Mas treinar cada grande exercício básico Uma vez por semana Fazendo uma série mais pesada Não é suficiente para todos os casos Mesmo com uma frequência de 4 a 30 semanais O que tu acha de um treino full body com essa frequência? Mas será que isso é possível? É sustentável? Dá resultado mesmo? Bem aqui eu te revelo O método de outro Paul Lifter de Elite Com exatamente essa estrutura Então, te espero lá Fique com Deus E seja mais forte em tudo o que fizeres